Seja bem-vindo ao desafio 14 dias. Aqui em 14 dias o nosso objetivo é criar uma loja do zero, sem investimento inicial, utilizando a plataforma do Shopify para chegar de zero a mil reais em vendas. O meu objetivo é no final desses 14 dias ter pelo menos mil reais em vendas e eu vou te ensinar tudo, passo a passo, como você consegue começar e no final dos 14 dias, ao longo da série de vídeos gratuita, chegar na marca de mil reais na sua loja do Shopify. Bom, você tá nessa? Pega 14 dias grátis de Shopify que eu tô dando pra você e acompanha esse treinamento que quase todo dia vai ter vídeo novo pra vocês. Tá preparado? Então vamos começar. Fala aí pessoal, sejam mais que bem-vindos ao vídeo 5 aqui da nossa série de Shopify. Nesse vídeo a gente vai ensinar vocês como realmente conseguir vendas na prática. Se você não viu o vídeo 4, onde eu falei um pouco mais ali da estratégia teórica pra vocês conseguirem vendas, dá uma olhada lá que é bem importante mesmo, beleza? Pra quem não sabe, a gente tá criando aqui uma série pra vocês que chama Desafio 14 Dias, onde em 14 dias a gente vai levar essa loja do zero a mil reais em vendas aqui pra vocês, beleza? Então vai ser uma série bem interessante. A gente vai utilizar o Shopify pra poder criar uma loja do zero e utilizar a técnica de dropshipping, onde a gente vai comprar produtos ali de um fornecedor e enviar pras pessoas diretamente. A gente não vai precisar ter estoque e não vai ter que lidar ali com o envio do produto. O fornecedor vai lidar com isso tudo pra gente. Se você não viu ali os últimos episódios, eu recomendo que você dê uma olhada, mas esse episódio aqui vai ser bem importante, então presta bastante atenção. E se você ainda não criou a sua loja, dá uma olhada ali, que o primeiro link na descrição vai ter pra você ali 14 dias gratuitos ali no Shopify. Você vai pegar ali a sua loja totalmente grátis por 14 dias. Então, nesse período do desafio, você vai conseguir fazer tudo totalmente gratuito. Você não tem que investir nada na sua loja. Você vai colocar ali o seu cartão aqui no Shopify. E colocando o cartão, eles já vão te dar acesso ali a 14 dias de graça. Se você quiser, você pode cancelar a qualquer momento. Eles só vão te cobrar depois de 14 dias que você criou a sua conta no Shopify. Então, você vai ter tempo pra montar a sua loja, começar a promover, começar a fazer vendas. Quando você fizer vendas ali nesse período de 14 dias, você já paga o Shopify e já cria a sua loja, já começa a fazer dinheiro online e trabalhar diretamente da internet. Então, é uma ideia bem legal. Se você quiser, acesso ali a esse link. O primeiro link da descrição já vai ser pra você pegar ali o Shopify gratuitamente, tá certo? Bom, pessoal, sem enrolação, então, bora pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês ali a como conseguir vendas no Shopify. A estratégia que eu vou usar aqui vão ser duas, pessoal. A gente vai primeiro pegar vários youtubers pra poder enviar e-mails, no caso, e mandar pra eles divulgarem a nossa loja. Então, a gente tá ali com a nossa loja, a Easy Stuff Store. E o nosso objetivo aqui vai ser pegar vários youtubers pra poderem divulgar essa loja. Então, eu vou pegar aqui youtubers ali que tão fazendo vídeos e eu vou pegar um produto que condiz ali com o canal deles. Por exemplo, vamos pegar aqui Marina Salvini. Peguei aqui a Marina Carvalho, ela tem um canal ali mais de vlogs. O que é que eu vou querer aqui? Vou vir aqui na aba About. É, bom, aqui ela não oferece e-mail. Normalmente os youtubers aqui costumam oferecer e-mail, mas eu posso simplesmente chamar ela como amiga aqui e vou mandar uma mensagem pra ela propondo uma parceria. Qual que vai ser a ideia da parceria? Eu vou pedir pra ela divulgar, no caso, a minha loja. No caso, vou pegar um produto aqui da minha loja, seja uma capinha de celular, alguma coisa do tipo. Vou pedir pra ela divulgar esse produto. A cada venda que ela fizer com esse produto, eu vou dar pra ela 10% a 20% de comissão, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui vai ser achar vários e vários canais pra poderem promover ali a nossa loja. Eu recomendo que vocês peguem ali de 10 a 30 canais por dia, beleza? Então, vou pegar aqui canais de games pra poder divulgar ali teclados e mousepads. Vou pegar canais de tudo quanto... Vou pegar canais ali de tudo quanto é tipo, tá certo, pessoal? Então, realmente vai valer a pena a gente usar essa estratégia. Outra estratégia que a gente pode usar pra encontrar canais. Eu vou querer, basicamente, pesquisar aqui, por exemplo, games. Vou vir aqui em filtros, no caso, filters. E vou vir aqui nessa aba de type. Nessa aba de type, a gente vai ter aqui a opção channel. Eu vou clicar nessa opção, ele vai me mostrar só canais de games aqui pra gente. Então, vai ter vários e vários canais. Eu não vou querer pegar canais com mais de 500 mil inscritos, porque a ideia aqui agora vai ser encontrar canais que eu vou pagar por postagem. Então, eu vou pagar pro cara ali de 25 a 50 reais ali por postagem pra ele promover o meu produto. Então, eu vou pegar um canal aqui, por exemplo, Force Games. Talvez seja muito grande. Caraca Games aqui, olha. Tem 200 e... 262 mil agora. Ele faz ali gameplays de Lego, etc. Bem interessante ali. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Posso simplesmente vir aqui no About, na informação aqui do Sobre. E aqui, provavelmente, a gente não tem aqui também o e-mail dele, mas a gente tem aqui o Facebook dele. Então, eu posso simplesmente vir aqui e enviar uma mensagem. Qual que vai ser a mensagem que eu vou enviar pra ele? Vai ser mais ou menos aqui a seguinte. Olá, somos donos... Somos donos da loja EasyStuff Store. E eu queria te propor uma parceria. Quero que você divulgue X produto. X produto seria ali, no caso, um produto típico. No caso, você vai poder colocar ali qualquer produto pra ele divulgar. E abriu aqui outra página, sumiu a nossa mensagem. Então, a gente vai falar o seguinte, pessoal. Olha, olá, eu sou dono aqui da EasyStuff Store. No caso, EasyStuff Store é o nome da minha loja. Você vai pegar ali o nome da sua loja. E vai falar o seguinte, eu quero que você divulgue X produto. A gente vai pegar aqui o link do produto. E em troca, vou te pagar X valor. Vai depender ali do tanto de inscritos, pessoal. Normalmente, eu vou pagar ali pra esse cara. Como ele tem, vamos ver aqui quantas views por vídeo. Ele tem uma média de 5 mil views por vídeo. Eu vou pegar aqui e vou pagar pra ele mais ou menos 50 reais. Porque eu vou pegar ali a cada mil views, eu vou pagar 10 reais mais ou menos ali. Então, eu vou pagar pra esse cara 50 reais por intro. Tá certo? Então, você vai pedir uma intro ali. Queremos que você promova em uma intro de 10 a 20 segundos. Tá certo? Então, o cara vai colocar uma intro ali de 10 a 20 segundos no começo do vídeo pra poder promover o produto. Que nem a gente tem ali vários e vários canais fazendo. Seja ali pra divulgar lojas maiores, como o Gearbest, entre outras ali. Ou pra divulgar lojas menores ali. Então, a gente tem vários canais fazendo isso. Então, a gente vai pedir aqui o clássico, né, mano? Uma intro de 10 a 20 segundos. Ele vai deixar o primeiro link da descrição ali com o link do nosso produto pra galera poder comprar. E é basicamente isso que a gente vai querer. Nova Era Games. A gente vai pegar aqui vários canais. Até o Force Games mesmo tem aqui uma intro divulgando a Nova Era Games. E a gente vai querer uma intro nesse estilo aqui, ó. Vocês estão vendo que nos primeiros 3 segundos, no caso, eles têm essa intro. A gente vai querer uma intro um pouco maior. De até mais ou menos aqui, ó. 20 a 10 segundos. Então, é bem interessante que a gente faça isso. Porque vai ajudar muito a promover ali a nossa loja. E vocês vão ver que as vendas realmente vão começar a chegar. Normalmente por vídeo. Você vai conseguir ali umas 3 a 4 vendas. Então, acaba valendo muito, muito a pena, pessoal. Bom, aqui a gente já consegue encontrar vários canais. Seja aqui pelo grupo de youtubers ou pelo grupo de games. Mas o que a gente pode fazer também pra atrair ainda mais canais? É fazer uma postagem aqui. A gente pode simplesmente postar em vários grupos. Falando assim, ó. Quem quer ganhar mais dinheiro com o seu canal. Me chame inbox ou comente eu nesse post. Basicamente, a gente consegue postar isso daqui em vários grupos. E nisso aqui, o pessoal que tem canal no YouTube vai começar a comentar eu. Vai começar a chamar inbox falando que quer ganhar dinheiro com o YouTube. E vocês já apresentam o sistema de comissão. Onde você vai pagar de 10 a 20% ali por comissão do cara, né. Então, por venda que ele fizer, você vai pagar ali de 10 a 20%. Você fala ali que é uma ótima forma de ganhar dinheiro online. E que tá funcionando muito bem, beleza. Então, já tem ali 3 formas bem legais pra você conseguir divulgar essa ideia de comissão. Ou essa ideia de pagar por postagem. Obviamente, a gente consegue fazer isso daí não só com contas no YouTube. Mas também com contas ali no Instagram. Entre outras contas. Então, a gente consegue simplesmente vir aqui também em páginas do Facebook. Eu posso vir aqui em games. Aí eu coloco aqui, por exemplo, pra o Facebook achar aqui somente páginas. Eu posso vir aqui e entrar em contato com várias e várias páginas. Aqui a gente vai ter, ó, Prime Games. Prime Games é o nome de um canal. Então, o ideal é eu pegar aqui, ó, Manual dos Games, por exemplo. Manual dos Games aqui é uma página só sobre games. Ela tem 1.4 milhões ali de curtidas. A gente vai vir aqui e vai enviar uma mensagem. Olá, quero que você divulgue aqui. A gente vai pedir uma postagem, mais ou menos desse estilo aqui, ó. Só que vai ser um produto pago, não vai ser um sorteio. Então, vai ser muito interessante pra vocês divulgarem vários e vários produtos com esses influenciadores. E depois que você encontra um, fica muito fácil você encontrar mais de um. Porque vai vir aqui, ó, vai ter, por exemplo, ó, páginas que também gostaram dela. Então, aqui, ó, xCloud Game. Vai ter outra página aqui com 56 mil likes aqui. Então, a gente pode simplesmente entrar em contato, pedir ali mais e mais parcerias. O ideal é que vocês façam isso com pelo menos 10 a 30 canais de comunicação, seja Facebook, YouTube ou Instagram, pra eles poderem promover os produtos. Beleza? Bom, pessoal, basicamente esse daí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente mostrou aqui na prática como que eu faço a divulgação da minha loja. Isso daí só foi a primeira forma. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer Facebook Ads e já começar a conseguir vendas. Aqui no Backend, eu já vou começar já a enviar vários canais pra poderem promover a minha loja. E assim que eles começarem a promover, eu já mostro aqui pra vocês em vídeo e já mostro também se a gente conseguiu vendas ou não, tá certo? Bom, um grande abraço e até a próxima!